Rapaziada, tranquilo aqui, quem tá falando é o Inês Sejam bem-vindos a mais um episódio de DragonBlock C Torneio Pra quem não sabe, essa série aqui é uma série que a gente tá batalhando com todos nós Tem um monte de pessoas no servidor E aquele que ganhar de todos, tipo, é o melhor jogador de DragonBlock C E hoje estamos no segundo episódio, e aí, como vocês estão? Ah, eu tô fortão, cara, melhor que você Melhor que eu, sério, você acha que mesmo que tá melhor que eu? Eu tenho certeza, Inês Cara, eu tenho um segredo muito grande pra mostrar pra todos vocês nesse episódio aqui E quando eu mostrar, vocês vão ficar até assustados, né Porque o segredo é tão enorme Mano, eu não vou falar, é um segredo E outra coisa, assim Vocês sabem que esse aqui é o último episódio sem PvP, né? Uh, verdade, cara Eu vou falar por que o Inês não quer falar o segredo Porque ele sabe se eu escreviu de um pão nele, entendeu? Nem nesse mundo, nem no próximo Mas não precisa, entendeu? Ah, ah, nem nesse mundo, nem no próximo, Sky E o seguinte, mano É assim, velho Esse é o último episódio com PvP sem PvP Então, boa sorte a todos vocês Tomara que vocês fiquem bem forte Vocês vão precisar bastante E eu vou treinar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2 Nossa Senhora, agora 3 3 Nossa, caraca, quanta força O moleque corre na minha... Ué, ele não tá spawnando, mano Parece que tem alguma área protegida aqui perto Que esquisito Não parece que tem nenhuma área E do nada Os árvores não spawnam Deixa eu comer uns pãozinhos aqui Pra encher meu ki Senão eu vou ficar sem ki Essa transformação do Super Saiyajin 3 Exige muito de mim, velho Ué O que acontece que eu não consigo spawnar os árvores? Calma aí, vamos pra um lugar longe daqui Que esquisito Aqui não tem nada Não apreta ter nada ali Os árvores só não tá spawnando mesmo Que esquisito Tipo, os árvores só não spawnar ali Em zona segura, né? Porque ele não tá spawnando aqui Vamos ver Ué Calma aí, vou tentar de novo Deixa eu me transformar Pera Ah Super Saiyajin 1 Calma 2 Nice Agora 3 Já era, acabou Vamos lá, Zárvão, vem Aê, agora ele veio Tava bugado, eu acho Não tava spawnando É mesmo, não tava spawnando nem ele nem o dinossauro Agora que eu fui perceber Não tinha dinossauro nenhum aqui perto Vai, vem cá, Zárvão Vem na mão, vem Vem na mão que você não aguenta Vem na mão que você não vai aguentar nunca Tem 220 por tapa, mano A não ser que meu ki acabe, né? Que é o que tá quase acontecendo Calma aí Pronto Uma carnezinha já, já basta Já era, acabou Pronto Fornecei que é terrível Nice Agora, galera Eu vou colocar os meus negócios em Will Cadê? Não, na verdade É SPI que eu tenho que colocar Porque é o seguinte Se eu upar agora o meu mind Não vai ajudar a grande coisa Porque o mind Ele só me ajuda, tipo O básico, tá ligado? Ele me ajuda, tipo A conseguir transformação E eu já tenho toda a transformação que eu queria ter Então eu não preciso mais de conseguir transformação Boa, acabamos já com ele Agora é só o recuo Acabei de comer uma carnezinha, né? Porque o meu ki tá quase acabando, velho Eu gasto muito o ki Tá no Super Saiyan Isso porque eu tô usando só 50% do meu poder Imagina se eu usar 100% Eu vou gastar o triplo, o dobro, o quadruplo Eu vou gastar muito o ki, velho Eu tenho que ir com calma com isso aqui Pronto, calma Toma, toma Toma só mais dois tapas e ele vai embora Cadê o recuo? Deu? Dois tapas já foi já Valeu, recuo Foi da hora e tal Mas você é fracão, mano Não queria nem te falar isso Mas você é muito fraco pra mim Quanto que eu tenho? Ah, 4 mil Mano, não compensa agora Eu conseguir uma outra transformação Porque eu não vou ficar de noite agora Então Vamos tudo em SPI Boa Agora que a gente tem 40 SPI A gente vai aguentar muito o nosso ki, velho Deixa eu ver É, o real é o ataque mind com SPI mesmo SPI é o que a gente pode upar no ki Vamos upar agora o ki e virar o Super Saiyan Acho que o Super Saiyan 2 já basta Já nessas missões pra mim, velho Eu não tenho que me esforçar muito, não Eu tô agrando o Super Saiyan 3 sem precisar Porque eles são muito fracos, velho Olha lá O Jace mesmo ele é um pouquinho mais forte Mas tipo, eu consigo aguentar bastante tapa dele Até recarregar minha vida e tal Olha lá Pode vir vindo, vem gente Cadê ele? Cadê ele, mano? Ué Cadê esse cara? Ah, tá, tá aqui embaixo Nossa, tinha sumido do nada Vai, toma Só toma porradão, vai Só vem Só vai tomar porradão na cabeça Só porradão Toma, toma Toma Toma, toma Nossa, mano A batalha contra o Fizz vai ser muito fácil, velho Tenho certeza disso Toma, toma Toma Já era, acabou, moleque Ganhamos dele Agora vamos pro próximo Qual será que é o próximo? Vamos ver O próximo é o Guinyu Demorou E eu tenho bastante ponto Vamos gastar um pouco mais em SPI Agora eu vou gastar o resto em STR um pouquinho Porque eu tenho que deixar o STR mais forte, velho Eu tô dando bastante dano Só que não é o dano todo que eu quero dar Tipo, eu quero dar mais dano ainda Bem mais dano Só um pouquinho em STR não custa nada Sai fora, mano Vai, vem Guinyu Não, contra ele, contra ele eu vou dar o Super Saiyan 3, mano Contempla o Super Saiyan 3, Guinyu Vem pra porrada, vem Contempla o Super Saiyan 3 Esse agora você não vai me dar dano nenhum, mano Foi mal eu te contar esse segredo Mas agora você não vai me dar dano nenhum E meu ki também tá mega blaster alto, velho Tá tipo, muito alto mesmo Toma 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 Caraca, meu Deus do céu, velho O cara é chato Para a verdade que dinossauro chato aqui do lado, né Não sei o que dinossauro que é aqui Calma aí, deixa eu comer uma carne normal, vai Minha estamina tá acabando muito rápido Pronto Já era, falou Guinyu Foi da hora nossa batalha, mas tchau Foi da hora, mas já deu já Já deu tinha que dar Agora, creio eu que a próxima batalha é contra o Frieza Quase certeza absoluta Não é contra o Goku É, o Guinyu rouba o corpo do Goku, é mesmo Hum Eu vou colocar agora uns pontos em Mind Pronto, em Mind Quanto que eu tenho? Eu tenho bastante É, eu tenho bastante pontos Vou upar, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou upar um pouco em Concentration Nossa, eu posso ganhar 220 mil pontos de Concentration? Caraca, mano Como eu nunca pensei nisso antes? Meu Deus do céu Pronto Tenho tudo o que eu quiser agora Nossa senhora Meu Deus, o Concentration tá muito bom, velho Eu não vi isso antes como? Nossa, eu vou, mano Eu vou fazer o máximo possível que eu puder fazer de combo aqui no Concentration E depois eu vou dar Clay, galera E vamos ver quantos TP eu vou conseguir Seguinte, galera Voltei e parece que eu zerei o joguinho, mano Não tem mais nada E tipo Eu tenho 114 mil de TP Então já vou pegar os 114 mil Mano Cara Olha isso Mano Mano Eu posso ter tudo o que eu quiser agora Eu vou colocar mais um pouco em Mind Calma aí Falar a verdade um pouco não Vou colocar Deixar minha Mind em 100 Boa Falar a verdade Vou deixar em 110 Que dá mais ainda Vou aumentar o meu STR Mais um pouquinho também Nossa Agora já era, mano Vou aumentar meu DEX também Nossa Agora, mano Agora já era Agora fiquei mega forte Agora já era, galera Agora eu tô mais forte do que qualquer pessoa do universo, mano Sério Olha o meu Con, mano Eu tô tudo 70 Eu tô muito forte Eu vou aumentar agora um pouquinho do SPI Porque, né SPI é bom a gente ter bastante Aumentar mais um pouco do STR E vou guardar o resto dos pontos Boa O resto dos pontos eu vou guardar Tenho 25 mil, mano Nossa senhora Meu Deus do céu Olha isso Eu transformado Eu vou ficar muito forte Meu Deus Cara, olha isso, mano Olha os PC de... Mano, já era Não tem nem como eu perder pra esse Goku aqui Olha isso Ele não vai me dar dano nenhum, coitado E meu Ki também Não tem nem como mais acabar Eu tenho tanto Ki, velho Que dá até... Dá até, sei lá E tá Aparecei com a The Evil Boa Agora eu tenho que acabar com o Freeza Não vai ser uma tarefa muito difícil Porque já tô Super Saiyan 3 já Acho que não vai ser uma tarefa tão difícil Sem acabar com o Freeza, não Ainda mais com o tanto de carne que eu tenho Super Saiyan 3 Não vai ser nada difícil acabar com o Freeza, mano E é Freeza, beleza? Bem que isso aqui é a primeira farmadeira ainda, né Ainda tá bem... Já tá bem difícil, mano Eu acho que eu tenho que colocar mais um pouco de ponto, mano Ou eu vou ter que virar Super Saiyan 4 Eu acho que o segredo mesmo é virar Super Saiyan 4 Voltar pra Tega e aprender o Super Saiyan 4 Esperar ficar de noite, tá ligado? E o Super Saiyan 4 Toma, toma, toma Já era, acabamos com o Freeza já Quanto que ele vai dar de TP? Vamos ver Nossa, ele deu muito TP Tá, calma Mas galera, eu preciso de uma estratégia, mano Eu não posso ser tão... Eu não posso ir tão direto assim no Freeza Eu acho que, tipo, o certo mesmo é eu fazer isso aqui, ó Vamos pra terra Calma aí Tá de cedo ainda Caramba, que raiva, velho Vamos pra terra E daqui a gente vai na Torre do Corim Até onde eu lembro A Torre do Corim é pra cá, tá ligado? A gente vai na Torre do Corim Passa lá pela Torre dele E depois a gente aprende Controlar 100% do nosso Ki Eu tô dentro dessa nave aqui Vocês não tão nem entendendo o que eu tô falando Mas assim Se a gente for no Corim A gente vai aprender a controlar 100% do nosso Ki Depois No Corim não, né? No Kamisama Ele vai ensinar pra gente a controlar 100% do nosso Ki Como a gente é do mal A gente não vai poder pegar Senzu Mas eu tô um pouco me lixando Eu não quero saber de Senzu mesmo Pra verdade o que eu queria muito saber Era o Babidi Se eu achasse o Babidi Meu Deus do céu Eu poderia aumentar em 10% Eu ia ficar muito mais forte do que eu já tô Tá ligado? E até porque eu sou do mal Isso ia ser muito bom Às vezes pelo meio do caminho Eu acho um Babidi, né? Lá vem Finalmente, moleque Nossa, saí da nave Cheguei Tô chegando Eu não achei o Babidi Mas pelo menos eu tô chegando E já vou conseguir aprender 100% do meu poder Eu vou conseguir usar Eu vou ficar... Cara, eu vou ficar muito forte Eu vou ficar muito forte Caraca, isso vai ser muito irado, mano Eu vou ficar muito forte Quem tá aqui embaixo? Rebeca Oxi Por que tem uma pessoa ali embaixo? Pelo amor de Deus Tá, vamos lá Learn Skills Nossa Senhora Cara Potential Lock Fly Endure Nossa, a Fly precisa de Send Mind Ô louco Calma aí, tá bugado isso Tá, mas demorou A gente pelo menos tem Potential Lock já Vamos lá Nossa Senhora Cara Eu vou liberar 100% do meu Ki Pera aí Vai mais em Mind De boa Vamos lá Nossa, mano Do céu Agora eu já tenho 75% do meu Ki já Só isso já basta Já pra eu conseguir Pra eu conseguir acabar qualquer inimigo Mas eu quero mais ainda E aí, de boa? O que você quer aqui? Oxi Tá me olhando por quê? O que você quer me olhando? Fala aí Caraca, mano Sabe o que eu tô ansioso também? Quando eu ficar de noite E eu virar Osaru Isso vai ser muito, mano Nossa, meu poder tá muito forte Calma aí Mais um pouco em Mind Boa Potente Unlock Vamos embora Nossa Senhora 85%, velho Caraca 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 Dá mais ainda Calma aí que dá mais Ah, eu taquei errado Caramba Mano A próxima missão que eu fizer Eu já aprendo 90% De usar o meu Ki Isso quer dizer Que meu poder vai pra 2 mil Na forma base Mano Eu vou voltar agora mesmo Pra Namek Vou batalhar contra o Freeza E vamos conseguir Isso agora, mano Deixa eu fazer uma viagem agora pra Namek Calma aí Calma aí O que essa menina tá fazendo ali? Tá, vamos logo pra Namek Vamos ignorar ele Vamos sair fora Vamos pra Namek, mano Tchau, tchau